O dia começou com sol e céu claro nesta segunda-feira em Cachoeira do Sul, mas a instabilidade volta durante a tarde, podendo ocorrer pancadas de chuva durante tarde e noite. Mínima de 17, máxima de 29 graus. Terça-feira sem previsão de chuva e com abertura de sol durante o dia, noite com muitas nuvens. As temperaturas ficam entre 15 e 26 graus. Já na quarta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva, mínima de 14 e máxima de 27 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol chega a aparecer no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, mas o tempo não fica firme durante a tarde. Áreas de instabilidade associadas a uma frente fria vão trazer nuvens para o estado e chuva em algumas regiões durante a tarde. A maior possibilidade de chuva ocorre nas regiões norte e centro, mas as precipitações são irregulares e de baixo volume. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 24 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 28. Em Passo Fundo, no norte do estado, 21 graus. E em Santa Maria, na região central, 25. Para o litoral norte, Tramandaí, torres 22 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 25. Música 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 Música